A oficialização na justiça eleitoral de federações partidárias devem ser feitas até o dia 31 de maio A nova regra foi criada com o fim das coligações partidárias que permanecem para disputa dos cargos majoritários como presidente da república, senadores e governadores O prazo não deve ser prorrogado pelo Tribunal Superior Eleitoral Ficou definido esse ano até 31 de maio Esse requerimento é feito para o TSE Então é nível nacional, o que decidir nível nacional vai ter que ser replicado nos estados e municípios As federações vão permitir que duas ou mais siglas partidárias atuem em conjunto na disputa proporcional das eleições Deputados estaduais e federais que fazem parte do sistema proporcional vão participar pela primeira vez das federações O país conta com 32 siglas de correntes variadas, de esquerda, direita e centro O eventual descumprimento dessa nova regra poderá causar ao partido a impossibilidade de federar com outras siglas durante as duas próximas eleições TSE TSE Transcrição e Legendas Pedro Negri